Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da melodia do hino Alvo Mais Que a Neve, ok? O que eu fiz? Eu vou tocar essa melodia, tá? Esse tutorial em dó maior, por quê? Ah, William, mas a música não é em dó, porque em dó vai ficar fácil para qualquer pessoa tocar, tá bom? Por quê? Vão ser apenas três acordes, tá bom? E só teclas brancas, então vai ficar muito fácil para você que é iniciante aí, que quer tocar aí uma melodia aí da harpa fácil, vai ficar super suave, tá bom? Então assim, não esquece de deixar o seu like, tá? Ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever no canal, ok? Vamos lá, então? Bom, para você que já toca teclado, a gente tá usando três acordes aqui, que é dó maior, ok? Sol e Fá maior, tá? Então a música, ela tá girando praticamente em cima apenas esses três acordes, né? Beleza? Então a gente vai pegar dessa forma aqui, que é uma forma mais parecida com o piano, tá bom? Vou tocar por parte, tá? E a gente vai falando as notas, vamos lá? Enquanto você segura dó maior na mão direita, tá? E a gente não vai fazer tríades, tá bom? Por quê? Porque se você vir com uma região grave, vai ficar estranho, tá? Então você vai fazer só a tônica e a quinta, ok? E aí você vai vir aqui, ó. Vamos lá. Primeira parte. Vamos pegar? Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, beleza? De novo, segura o dó aqui. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, ok? Ok? Agora vai vir o próximo acorde, né? Vai ser, ó. Sol, Mi, Ré. Quando cair no Ré aqui, você vai tocar o Sol, ó. Sol, Mi, Ré, Beleza? Vai fazer Ré, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Ok? Vou tocar devagar essa parte, ó. Todinho, os dois acordes, ó. Vamos fazer com o dedo, né? Beleza. Tranquilo até aqui? Segunda parte agora vai ser um pouquinho parecida. A gente volta pro Dó maior aqui. Beleza? Vamos ver com o dedo, ó. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol. Beleza? Aí vai vir agora a outra parte. Beleza? Vou falar as notas, né? Segurou o Dó aqui. Vai fazer. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol. Beleza? Vai cair no Sol aqui. Vai fazer, ó. Sol, Mi, Ré, Ré, Ré. Quando for pra próxima nota, você vai cair no Fá aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer devagarzinho, ó. E cai no Dó. Beleza? Até aqui. Vamos tocar essa parte toda. E aí Beleza? Vai acompanhando. Tá bom? Pegamos essa parte. Sempre que você for pegar melodia, tá? Pegue por parte as melodias. Porque aí você consegue dominar parte por parte. Vamos para a próxima parte agora, então. Vamos lá? Beleza? Vamos pegar essa parte, ó. Lá, 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 Fá, Mi, Fá, Sol. Beleza? Presta isso na minha mão esquerda, ó. Foi Fá na mão esquerda e Dó na mão esquerda, tá? Ok? Beleza, hein? A próxima agora. Outro Fá de novo. Vamos pegar essa parte. Sobre o Fá. Lá, 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 Bó, Si, Lá, Sol, Fá. Beleza? E a mão esquerda foi Fá e Dó. Vamos tocar esses dois trechos juntos. Bem devagar. Ok? Beleza? Vamos para a próxima parte, então. Sobre o Dó. Vamos ver. Mi, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol. Aí eu vou fazer. Sol, Mi, Ré, 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 Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Vou tocar uma vez devagar. Ok? Então a gente fechou esse bloco todo. Tá bom? Aí agora a gente vai para o bloco do Alvo Mais Que A Neve. Vamos lá, então? No Alvo Mais Que A Neve, tá? São os mesmos acordes, as mesmas notas, né? Vamos pegar aqui, então. Tá? Vamos pegar. Sobre o Dó, você vai fazer aqui. Sol, Mi, Sol, Dó. Sol, Mi, Sol, Dó, Si, Mi. Tá? Então de novo, ó. Sol, Mi, Sol, Dó, Si, Si. Beleza? Aí agora vai vir Fá, Ré, Fá, Lá, Sol, Sol. Tá? Presta atenção sempre na mão esquerda, ó. Na parte do Sol, Mi, Sol, Dó. Tá tudo em Dó, tá? Deixar a mão bem paradinha para vocês verem. Agora vem para o Sol aqui, a mão esquerda. Agora vai vir para o Fá. Tá vendo? Cai no Dó. Beleza? E a gente vai finalizar a melodia agora, ó. Vai vir a última parte, que vai ser Si nesse sangue. Vamos lá? Dó, 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 Dó. Dó, Si. Aí vai vir aqui para o Lá, Sol, Fá. É, Lá, Sol, Mi, Dó, Ré, Fá, Mi, Ré, Dó, tá? Vou tocar devagarzinho, tá? Você dá uma observada aí, ó. Ok? Alta que você tem que trabalhar para chegar nele. Não se esqueça que no player do YouTube você consegue também diminuir a velocidade e tudo mais, tá bom? Bom, se você gostou desse tutorial, não esquece então de deixar o seu like, tá? E deixe a sua sugestão também aí na descrição do vídeo. E se quiser ser meu aluno, entra lá no site que está na descrição do vídeo e se inscreva e vem estudar comigo e ter o meu esporte pessoal. Tá bom, gente? Um abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau!